O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assinou hoje decretos que reduzem a carga tributária de vários segmentos no Estado até o dia 31 de dezembro de 2024. As medidas têm como principal objetivo a redução do custo de produção e o enfrentamento à guerra fiscal enquanto o país aguarda a sonhada reforma tributária. Entre eles estão a isenção, redução de base de cálculo, crédito outorgado ou diferimento do ICMS a alguns produtores, direcionados inclusive a produtores de soja, fabricantes de suco de frutas, bebidas à base de leite, a geração de energia elétrica, indústria de informática, empresas de data center, fabricantes de embalagens metálicas e também de medicamento para fibrose cística. É o governador Tarcísio pensando aí antecipado em relação ao governo federal, Serrão. É, a lógica do Tarcísio é bastante elementar e correta. Ele entende que é necessário abaixar imposto para que você ganhe na produtividade. E aí o Estado, estando produtivo, ele vai receber os impostos resultantes desse aumento de produtividade e da geração de emprego. A prática econômica saudável no mundo mostra que isso dá certo. Então o Tarcísio está apostando nisso. São Paulo é uma potência. São Paulo é um país dentro do Brasil. Então ele é um dos poucos governadores que tem condição de arriscar esse tipo de projeto enquanto não vem a tal reforma tributária que só Deus sabe se ela vai sair. Nelson Cobainha. Isso mostra o que o Tarcísio faria se fosse ele a pessoa decidir se reonera ou não os combustíveis. Ele mostra que ele tem uma ideia de menor Estado, menos arrecadação e de que a economia privada, iniciativa privada, se movimente com esses incentivos e que traga geração de renda, de empregos e de aumento para a própria economia geral. A gente viu que o governo federal vai arrecadar 28 bilhões com a reoneração dos combustíveis. Se deixasse do jeito que está, esses 28 bilhões poderiam retornar de outras formas com a economia funcionando bem. O Piperno também é uma medida política e de uma certa antecipação de um discurso que pode vir em âmbito federal. Bom, são medidas de enfrentamento da guerra fiscal, outros Estados oferecem vantagens e o governador Tarcísio é um daqueles que querem de volta o ICMS que saiu dos combustíveis em 2022 para ajudar o Presidente da República a ganhar a eleição naquele típico episódio de caridade com chapéu a lenho. Agora, a conta está lá, está sendo negociada entre vários Estados e o Ministério da Fazenda. Muito bem. Medida positiva no final da história, Piperno? Você vai concordar, então, com o governador Tarcísio? Sempre que pode, sempre que tem condição de abaixar o imposto, eu acho sim. É difícil. Piperno faz isso com muito esforço, mas ele faz, certo, meu querido Fábio?